Uma informação muito forte de uma fonte fidedigna é que a polícia de São Paulo, capital, teria recebido uma denúncia, não se sabe ainda se é anônima, com o paradeiro da vitória. A menina poderia estar escondida num local na zona leste de São Paulo. Para você que é de fora de São Paulo, não é muito distante Araçariguama daqui da capital paulista, 45 minutos. Portanto, eu repito a informação que eu acabo de receber de uma fonte que pede sigilo, mas uma fonte muito forte ligada à polícia, muito forte ligada à polícia. A polícia estaria neste exato momento, daqui a pouco vou tentar imagens exclusivas, inclusive, de uma diligência da polícia de São Paulo, agora, num possível ponto de cativeiro na zona leste de São Paulo. Vamos lá, vamos lá. Já que chegou essa informação, vamos lá. Atenção, dona Rosana. Estou dizendo que a chance de encontrar essa menina com vida é muito grande. Os bandidos fizeram uma besteira com essa menina e agora não estão sabendo como devolver ela para a família. Eu ainda acredito nessa possibilidade. A polícia esteve, inclusive, num local dominado pelo tráfico de drogas às margens da rodovia Raposo Tavares, num ponto que liga Araçariguama até Mairinque. Me dá as imagens do local, por favor. Dá só uma olhada no local. São imagens exclusivas. Quem era? Era Simone Regina? Cinegrafista da nossa Capitão Nascimento. A polícia esteve neste local. A Capitão teve coragem e entrou dentro dessa casa em ruínas que funcionava uma oficina. E você vai ver dentro de instantes o que a Capitão encontrou no local. Vem pra mim, por favor. Nós estamos trabalhando agora... Dona Rosana, não sei se... Com certeza o coração da senhora está bem mais acelerado que o meu, mas eu tenho uma ponta de esperança. Eu tenho uma ponta de esperança de que realmente a polícia de São Paulo... Com certeza, a polícia civil já sabe alguma coisa sobre essa menina, mas não está falando até porque pode até saber, inclusive, a região onde ela estaria. Eu tenho a confirmação aqui, Dona Rosana, a Dona Rosana está sabendo praticamente tudo por meio do Cidade Alerta, de que a polícia de São Paulo agora estaria numa diligência na zona leste de São Paulo, com, inclusive, os policiais que foram deslocados pra lá. Já estou recebendo essa informação. É capaz que nós possamos estar perto do fim do caso Vitória. E a nossa expectativa é encontrar essa menina com vida. Como a senhora recebe essa informação, Dona Rosana? Eu confio em Deus também, que se for a minha filha, ela vai ser liberta, e se não for a minha filha, vão libertar também, né? Se for uma outra jovem que está em cativeiro, Deus vai libertar também.